NINHO C10 Três pedras de gelo no colo que cê bebeu É, é o melhor parar por aqui Porque não para por aí o que chegou pra mim É, nem precisar se explicar Porque esse começo nunca vai ter fim Mas cê deu moral E esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral E esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo NINHO C10 Três pedras de gelo no colo que cê bebeu Estica e toca o eco gordinho, rapaz É, é o melhor parar por aqui Porque não para por aí o que chegou pra mim É, nem precisar se explicar Porque esse começo não chegou ao fim Mas cê deu moral E esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral E esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Foi me demorar pra quê, rapariga Se joga nos meus braços e diz que foi ouvido, mulher Pra tocar nos paredões Um é, um gordinho Tá bom Me demora Me demora Me impacts